No ar, vida vivida. E no programa de hoje eu converso com uma atriz que encanta e emociona o público com suas personagens. Com uma trajetória de mais de 50 anos de história na TV, no teatro e no cinema, ela marcou época em espetáculos musicais e em telenovelas. Representar, segundo ela, é a sua alegria de viver. Eu converso hoje com a atriz Sueli Franco. Sueli, obrigado pela presença aqui, é uma honra recebê-la aqui no Vida Vivida. É um prazer estar aqui junto com você, junto com os espectadores. Bem, Sueli, para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, à nossa conversa, você é conhecida como uma grande atriz, mas você também é cantora. Como é que é essa sua trajetória de cantora? Não, eu não sou cantora. Aconteceu de me chamarem para fazer o musical Os Fantásticos, com K. E eu comecei a fazer aula de canto para o musical. Era com o Gracindo Júnior, com o Piri Salles, Norma Sueli, Lafayette Galvão, o Nestor Montemar. Então, foi o primeiro que eu fiz, foi quando eu comecei a ter aula de canto. E, por um acaso, eu e o Gracindo, ganhamos a revelação de musical pelo Jornal O Globo. Foi quando, Sueli? 1966. 1966. Você toca piano também, desde os cinco anos? Você é formada, né? Sou formada em piano, em acordeon. Naquele tempo, as mocinhas sempre tocavam piano. Você também fez rádio, teatro infantil. Como é que era? Os pais levavam também? Teve um concurso, eu pedi para minha mãe me levar, minha mãe me levou. Eu passei um ano fazendo aquele programa infantil. A gente tinha que, para você ver, que eu tinha que ficar em cima da cadeira para poder ir para o microfone. Você também começou a fazer teatro amador aos 14 anos na igreja em Olaria, né? E eu fazia Paixão de Cristo, e eu fazia São João. E o São João é feito, normalmente, por uma adolescente. Então, isso é o normal. As pessoas se emocionavam, gritavam. Era impressionante. Foi daí que surgiu o seu interesse pelo teatro? Isso foi aos 14, mas aos 7 eu estava fazendo rádio teatro. Eu sempre me interessei por isso. Acho que eu já brincava com as bonecas, brincava de teatro, fazendo historinha. É, porque você chegou a estudar direito, né? Fiz dois anos de direito. E fez mudar de área, não? Porque aconteceu o seguinte, eu fazia a faculdade de 7 e meia até às 11 e meia. Apareceu a oportunidade de eu fazer a televisão e eu fazia a televisão ao meio-dia, no programa do Jaci Campos. Televisão na onde? Qual a TV? A TV Tupi. A TV Tupi Rio. É, é. Aí eu fui chamada para fazer o... Desculpa, Sueli. O que você fazia na TV nessa época? Apresentação de programas, apresentação de jornal, teleteatro, que naquele tempo era assim, 10 minutos um programa, 15 minutos outro. Então a novela era de 20 minutos. Comecei no programa do Jaci Campos, fazendo telepropaganda e depois, conforme a gente foi conhecendo as pessoas, fui fazendo os teleteatros. Aí eu fui chamada para fazer o Beijo no Asfalto, que foi quando eu comecei a conhecer o Sérgio Brito, a Fernanda e tinha o ensaio de tarde para fazer o teatro e depois, à meia-noite, a gente começava a ensaiar o grande teatro, que era às 10 horas da noite. Então eu ensaiava até às três, às quatro da manhã. Para estar às sete e meia na sala de aula não dava, né? E como que eu gostava era mesmo fazer isso, pedir um milhão de desculpas, a papai e a mamãe, pedir perdão, não vai dar para fazer isso, que isso eu não gosto de fazer, eu vou fazer o teatro. Bom para nós, né? Bom, Sueli, vamos falar um pouquinho da sua infância, dos tempos de colégio, né? Como era a Sueli Mini Nota? Tenho certeza que muito levada, não? Muito, muito levada mesmo. Eu gostava muito de brincar, gostava de subir em árvore, gostava de aprontar, mas eu era muito estudiosa, eu estava sempre na primeira fila e foi lá que começou também a questão da gente fazer literatura, fazer apresentações na escola. Você é daqui do Rio, mas você nasceu aonde? Eu nasci em Vila Isabel, terra de Noel, mas só fiquei lá 15 dias e fui criada em Olaria. Depois eu me mudei para a Urca, mas o começo de estudar piano, o começo de estudar acordeon, a formação toda, tudo foi em Olaria, no Teatro Santa Teresa, que hoje infelizmente não existe mais, mas também o teatro dentro da igreja, onde eu tocava órgão na missa, já cantava no coro da igreja. Então tinha tudo isso, nas apresentações de escola, eu tocava acordeon, eu sempre tinha que viver uma vida com esse... Aonde tinha uma festinha, eu estava lá, ou para cantar, ou para tocar. Bom, Soli, a gente vai dar uma paradinha e na sequência, mais curiosidades, mais história de Soli Franco para você. Não saia daí. Você não precisa de um professor de balsa, não é? Não. Mas eu preciso de um pai. Estamos de volta com Vida Vivida, hoje conversando com a atriz Sueli Franco. Sueli, no bloco anterior a gente falava da sua infância, e os amigos Sueli? Os amigos que te apoiaram ao longo da vida, as pessoas que estão do teu lado? Eu tenho amigos até hoje, do tempo da escola, mas que infelizmente não estão aqui. Estão em Brasília, estão em Salvador, mas a gente está sempre se falando. Amigos de cena, amigos que você conheceu ao longo da sua carreira, pessoas que você admira, que de certa forma foram referência para você? Minha referência sempre foi, começando com o Sérgio Brito, com o Fernanda Montenegro, com o Ítalo Rossi, eram as pessoas que eu admirava e seguia. Naquele tempo não existia escola de atores. Então, o que eu fazia era teatro amador, que a gente decorava a nossa parte, tinha ponto. Quando eu fui fazer o Beijo no Asfalto, o primeiro ensaio, todo mundo na mesa, e o diretor, que era o Fernando Torres, mandando cada um falar sobre o seu personagem, quando chegou na minha vez, eu disse, não sei o que falar, eu nunca tinha feito aquilo. Para mim foi uma surpresa aquele tipo de coisa, que era completamente diferente do teatro amador. Bom, por falar em amigos, Sueli, eu sei que também tem pessoas que não são do meio artístico, que estão do seu lado, que gostam de você. Tem alguém querendo falar com você? Vamos ver ali naquele monitor? Meu Deus do céu, que surpresa! Esses dez anos que eu trabalhei com a dona Sueli, que ela é tudo para mim. Ela é mãe, ela é amiga, a gente se dá muito bem, é como mãe e filha, e eu amo ela do fundo do coração. Isso é tudo, um grande beijo para ela e que ela seja feliz por muitos anos. E enquanto eu cuidei da mãe dela também, foi uma mãe para mim, era uma pessoa maravilhosa, a dona Carmen, era muita amiga, e a gente se dava muito bem. Foi a maior felicidade trabalhar com ela até hoje, nesses dez anos. É ela, o filho dela também, que é uma pessoa maravilhosa. Beijo, Sueli. Gracinha! É uma pessoa que eu tenho um amor enorme por ela, pelo amor que ela dedicou à minha mãe. Por ela que eu tenho a felicidade de poder viajar tranquilo, ela que resolve tudo em casa, assim, está no fundo do meu coração. Ela e a irmã dela, que estava antes. Então, é uma família que ficou minha família também. E agora eu fiquei emocionada. E por falar em família, Sueli, você tem quantos filhos? Eu só um. O Carlos está com 42 anos, o negócio dele é só máquina, é só computador. Não tem nada de representar. Ele mora aqui no Rio? Mora. Moramos juntos. Ah, que legal, que legal. Então, por falar em filhos, Sueli, vamos acompanhar ali no monitor, acho que tem alguém querendo falar com você também. Mãe, eu só queria dizer que você é uma pessoa maravilhosa, você é uma mãe maravilhosa, você é uma amiga maravilhosa. Você é a pessoa, a melhor pessoa do mundo. E desejo tudo de bom para você, muita saúde, que você continue com a sua saúde, que é muito boa, e melhore mais ainda, e que você seja, e que tenha muito sucesso, muito tudo para você, tudo de bom para você. Meu Deus, como que vocês conseguiram que ele falasse para a televisão? Ele detesta isso. Obrigado, meu filho, por esse sacrifício. É um amor de filho. Opa! Está ali sempre do lado, me dando o maior apoio. Sueli, vamos voltar a falar agora sobre a sua vida profissional. Você canta, você dança, você se consagrou na comédia musical a capital federal, em 1972, em 1972, onde você dava vida a personagem Lola. Nesse espetáculo, você foi premiada, dentre vários prêmios, com o prêmio Mulher. Mulher. Conta como foi esse espetáculo. Olha, foi uma coisa muito engraçada, porque eu estava saindo do Rio, porque aqui tinha acabado tudo quanto era trabalho, estava sem trabalho. Eu e meu marido fomos para São Paulo procurar, porque lá estava com mais emprego. Aí eu soube que o Flávio Rangel estava montando a capital federal. Me apresentei para fazer o teste e, quando eu cheguei para falar com ele, eu disse, Sueli, eu não tenho quase nada, eu tenho só os três últimos papéis. Ele disse, eu estou precisando trabalhar. Então, eram os últimos papéis da peça mesmo, do couro. Aí ele toca procurar a Lola, toca procurar a Lola, que ele estava querendo, tipo, uma pessoa alta, magra, gostosona. E, enquanto isso, como eu cantava, era uma das poucas que tinha a voz de acordo para fazer o papel, eu cantava para os outros poderem fazer a marcação. Então, eu fazia a marcação, eu fazia isso durante um tempo de ensaio. Eu ensaiava o meu personagem e ajudava. Como eu era pequenininho, ficava fazendo esse papel para os outros poderem, enquanto estava procurando a personagem. Aí, de repente, a produtora era Cleide Acones e a coreógrafa era a Marika Gidali, que é uma grande bailarina hoje em dia, que tem todo o balé dela, primeadíssimo. Eles se juntaram e acharam que eu que ia viver. Eu passei do último papel para o principal. Foi um prêmio para mim. Vamos continuar falando de teatro, né? Somos Irmãs, que foi dirigida pela Cidinha de Paulo Neymato Grosso. Você atuava ao lado da Anissete Bruno, da Cláudia Lira, da Cláudia Neto. Como foi fazer esse espetáculo também? Foi um espetáculo maravilhoso, de muita emoção. Imagina o que é. Eu sou fã de Neymato Grosso, né? E a gente não conhecia algumas músicas. E o Ney ficava cantando para a gente aprender a coreografia. A gente quase que babava. O Ney é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Com a Sininha eu já tinha trabalhado. A Sininha fez aquela parte toda da movimentação. E o Ney dirigia de uma forma. Eu perguntava uma coisa para a Sininha, perguntava outra para o Ney. Eles davam a mesma resposta. Eles estavam em absoluta sintonia. O Ney dizia umas coisas assim para a gente modificar. Coisas pequenas. Mas que quando a gente fazia essa modificação...